Olá, eu sou o Bruno e vamos começar a partir desse vídeo uma série de mini aulas referente ao software Folkload. A Microgenius é a distribuidora oficial do Folkload. Caso vocês queiram fazer download da ferramenta Folkload, vocês vão no site www.matrixmultimedia.com. O que seria o Folkload? O Folkload você consegue utilizar a lógica de programação gráfica para microcontroladores. No caso, o Folkload usa a lógica de fluxograma. Vou demonstrar um fluxograma de um dia na praia. No caso, o início, você vai acordar, tomar o seu café e você vai ter que tomar uma decisão. Se o dia tiver sol, você vai para a praia. Se o dia não tiver sol, você vai ficar em casa. Aqui no caso, eu coloquei jogar um game. Terminando de ir para a praia ou jogar um game, você vai jantar, dormir e fim. Esse aqui seria um exemplo de uma lógica de fluxograma de um dia a dia. Agora eu vou falar um pouco das vantagens da nova versão do Folkload. No caso, tem pessoas que ainda estão utilizando a versão 3 do Folkload. Na versão 4 do Folkload, o que ele tem de diferente? Ele tem um painel criador, ele tem debugging circuit, ele tem um código C personalizado, ele tem um ponto flutuante, ele tem um apoio de temporizador do Hot Dog Time, ele tem novos componentes e ele tem um desenvolvimento rápido via USB. Essas seriam as vantagens da nova versão 4. O que o Folkload pode fazer? O Folkload, como eu havia dito, ele usa a lógica de fluxograma. Mas você também consegue comentar, linha em linha, o seu projeto, fazer simulação do seu projeto, utilizando um componente, onde você consegue identificar o erro com a maior facilidade. Ele gera arquivo em C e Assemble. Aqui no caso, tem um print de um exemplo de programa, de como fazer os LEDs ficarem piscando. Aqui no caso, temos o início. Perceba que o meu Folkload, ele está tudo em português. Uma vantagem também, para quem não tem um conhecimento em inglês. Enquanto o 1, enquanto é um ciclo, o Q, a saída, que estão utilizando os LEDs. O LED é a saída, você está mandando a informação do seu microcontrolador para os LEDs. 255, o atraso, coloco em 0, o atraso novamente. Ele vai ficar fazendo os LEDs ficarem piscando. Eu vou demonstrar esse exemplo de programa, um dos vídeos a seguir. Perceba que aqui na sua esquerda, tem um porte dos LEDs. Como havia comentado, você consegue simular e você consegue visualizar se os LEDs estão piscando. Isso eu vou demonstrar ao decorrer do nosso minicurso. Agora eu vou falar um pouco da licença do Folkload. O Folkload tem a versão gratuita, fazer projetos até 2K. Ela não tem todos os dispositivos e nem todos os componentes. Ela não faz debugging circuit e ela não tem o uso da licença comercial. A versão gratuita é mais para a gente estar conhecendo. Tem a versão profissional do Folkload, onde você tem o código ilimitado, onde você tem mais dispositivos e todos os componentes. Debugging circuit e a licença do uso comercial. A licença do Folkload de 50 usuários ou a de 10, são licenças para instituições de ensino. Como comprar o Folkload? Você consegue o site da Microgênios, onde você vai encontrar 4 modelos de Folkload. É o Folkload para ARM, o Folkload para PIC, o Folkload para AVR e o Folkload para PIC24. São essas 4 versões que a Microgênios comercializa. O suporte vai ser postado no fórum da Microgênios. Caso você não conheça o fórum da Microgênios, o site é o www.microgênios.com.br barra fórum. Onde você consegue estar tirando dúvida também referente a outras famílias de microcontrolador ou referente a alguma aplicação sobre os módulos educacionais da Microgênios. Lembrando que esse mini treinamento que teremos sobre o Folkload, esse é todo em cima do módulo educacional PICGênios, utilizando o microcontrolador 16F877A e o nosso gravador micro ICD-ZIF. Obrigado!